Música Eu conheci o Eudler na igreja quando eu nem tocava na orquestra ainda e ele já tocava violão. Até que em um determinado momento, em um determinado ano, ela me convidou para tocar um hino para ela. Eu reparei aquele músico e me interessei, no entanto eu morria de vergonha e não conversava com ele. Eu e a Erika, nós nos conhecemos há mais de 10 anos. A gente começou a trocar algumas mensagens pelo Facebook, pela internet, fomos trocando, trocando, até que rolou um clima e eu comecei a gostar dele. Eu pedi a Erika namoro e foi na casa dela, né? Eu fui lá, criei coragem. No dia 17 de agosto do ano de 2012, ele foi lá em casa numa sexta-feira à noite. Cheguei lá, falei com o pai dela, com a mãe dela, entendeu? Ela nervosa também, mas graças a Deus é tudo certo. A partir de então, a cada dia que eu conhecia mais o Eudler, eu me interessava mais por ele, pela pessoa calma que ele era, amorosa, sempre atencioso, sempre se preocupando comigo, muito cuidadoso. Um jeito meigo, né? Eu olhava para ela sempre lá na igreja, tocando, cantando. Isso eu olhei assim nela e achei muito bonito, muito meigo. E eu orava para Deus, para o meu namorado, para o meu noivo, para o meu futuro marido ser músico. E graças a Deus, ele me deu uma pessoa que é músico, que é tão talentoso, que me incentiva a cantar, que me incentiva a estudar. Eu tive certeza que foi algo de Deus, né? Uma mulher que Deus preparou para mim. Desde que a gente começou a namorar, até o nosso noivado, e até hoje, o Eudler sempre foi uma pessoa que sempre cuidou de mim e sempre se preocupou muito comigo. Não tenho palavras, né? Para expressar o quanto eu te amo. Fico contando cada minuto, cada segundo para viver do seu lado para o resto da minha vida. Você me completa, eu te amo muito e eu sou muito grata a Deus por ele ter me dado uma pessoa tão maravilhosa igual você. Obrigado, meu amor, por você ser essa pessoa tão maravilhosa em minha vida. Te amo. Beijo. Bom, queremos agradecer a todos que estão comparecendo nessa data especial. Para a gente é muito importante, a presença do nosso parente, os padrinhos, os pais da Érica, meus pais. Muito obrigado a todos mesmo. São muito importantes nesse momento especial para nossas vidas. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus por ter nos dado o privilégio desse momento tão lindo, tão único pela vida dos meus pais, da mãe, do pai do Eudler, todos que ajudaram. Nossos pais que foram fundamentais para este momento, a todos os nossos padrinhos, tanto os meus, tanto os do Eudler. Agradecer aos meus amigos, aos amigos dele, aos irmãos da igreja, a todos vocês. Muito obrigado por este momento, por vocês estarem conosco neste momento que é tão especial. Um beijo, um abraço. Nós amamos todos vocês. E vamos curtir a festa. Agradecer aos meus pais. O que é isso?